Não, Bobói! Olha, o Bobói quer comer o seu bolo. O seu bolo. Nós compramos um bolinho pra você. É, um bolinho bem pequenininho. Nós vamos comer pra falar o quanto você é importante pra nós. Eu sei que você vai ficar com... É, vamos comer por você. Mas pra dizer que nós não esquecemos de você, que você é maravilhosa, que nós estamos com saudade. E o Bobói tá colocando o dedo. Coloca o dedo, Bobói. Coloca, dedão. Coloca. Coloca. É! O Pedrinho tá aqui. Gabi, fala oi, Patinha. Oi. 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 Ela vem a duvica. Ela vem a duvica. Ah, cai, cai. Não, eu sou chiqueira. Vai, toquei. Nós vamos comer o bolo agora, fala pra Tia Erika. A gente vai comer o bolo pra você.